Eu tenho repartido com vocês todo esse sucesso, todo esse êxito em melhorar a vida de nosso cidadão, que embora falem ou não falem, sempre vem primeiro lugar. Queria agradecer aqui ao presidente Humberto, o qual sempre nos recebeu. Ele sabe que eu sou meio ousado, eu não faço agenda, mas sempre sou atendido com muito carinho, com muita dedicação por essas pessoas representantes do governo de Estado. Quero agradecer aqui ao meu parceiro, professor, aonde eu aprendi a chegar aonde tem as verbas, como correr, Brasília, São Paulo, que é meu parceiro, Berenito Rocha, prefeito de Pardim, o Valquerique, que está com o bote de lá. Queria agradecer aqui também ao meu parceiro, ele está fazendo um brilhante trabalho em quadra. Vem, Luizão. Prefeito de quadra, está fazendo um grande trabalho em quadra. Parabéns pelo meu trabalho, cuidado por comparecer. Vamos acertar o nome aqui. Queria agradecer aqui também a presença do vereador, o qual é um exemplo, é um exemplo de vereador a ser seguido. É um exemplo. O Cristiano de Pardim, o qual também já está no segundo mandato, Cristiano. É um exemplo a ser seguido de vereador. Parabéns, Cristiano, pela sua forma que você luta, busca e trabalha. Parabéns, parabéns. A agradecer aqui à vice, sempre esqueço, né, Chico? A minha vice, que toda vez eu esqueço, mas ela sabe que eu não faço por mal. É que eu me envolvo e ela não esquece. É ela que tem dado uma sustentação nesses oito anos, que vamos ficar juntos. Já foram seis. É ela que primeiramente ela acreditou que nós poderíamos ser eleitos e releitos. Hoje eu lavo a minha alma de felicidade. De felicidade. E isso é uma demonstração de mais uma vez. De quem está falando verdade e quem é o mentiroso. Quem é o mentiroso? Quantas mentiras já se tornaram verdade? Quantas mentiras já se tornaram verdade? A praça era uma delas. E a única meta é melhorar a vida de você. Então, que Deus abençoe. Senhor Ulites, eu gostaria que a gente corte um polingue na frente, pra todo mundo saber que tem quem vai fazer as casas já, né? Então, o senhor Ulites, salva de palmas pra ele, ele é o que está comprando. A empresa vencedora, a ONG vai estar fazendo. A casa de vocês. A casa de vocês. Então, o senhor Ulites, o senhor seja muito bem-vindo. Aqui, o que o senhor precisar, o senhor está ganhando de Tazói, pra ser parceiro. Então, eu agradeço de coração tudo isso. E pode ter certeza que eu estou transbordando em uma chuva de felicidade. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí está. Aí está a palavra do Fidel e amigo de toda a Torre de Pedra, Perfeito Emerson Mota, anunciando também o engenheiro Ulites, responsável pela empresa que vai ficar aqui. Semanas após semanas, o processo de Torre de Pedra foi para um lado, foi para o outro, foi para uma parceria da Caixa, até o ponto que eu assumi a presidência e falei, eu disse, prefeito, agora é comigo. Agora é comigo. O governador mandou resolver, eu tenho que resolver. E a gente teve, graças a Deus, conseguimos fazer que a licitação desenrolasse, que o contrato desenrolasse. Aí tivemos, agora, por último, a documentação da construtora, aqui, o pessoal da Soplan, representado. e isso a gente conseguiu destravar para que a gente possa estar aqui assinando. Então, a gente está aqui presencialmente para mostrar em primeiro lugar que é verdade, que é verdade. Nós estamos aqui em pessoa. Nós fizemos questão de vir assinar aqui. Nós estamos sendo orientados pelo governador Março França para que a gente esteja mais perto do município, para que a gente olhe nos olhos das pessoas, para que a gente não tenha medo de assumir compromisso com as pessoas. o que nós queremos é ter credibilidade. 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 O que é histórico aqui para a cidade de Correio Pedro. Qual é a sua sensação de estar proporcionando isso também com a cidade de Correio Pedro que almeja esse projeto de funcionar tantos anos? Bom, na verdade, é uma sensação de missão cumprida, porque desde quando eu estou lá à frente da presidência da STHU, a missão que foi designada pelo governador Março França é que destravasse os processos que estavam enroscados de alguma forma por conta da gestão pública, que a STHU é uma empresa pública, a gente conseguiu, tomando algumas medidas, em poucos meses, destravar vários processos e por isso hoje estamos andando o Estado, o São Paulo inteiro, fazendo início de obra, fazendo sorteio, fazendo entrega de moradias, fazendo entrega de títulos de conjuntos que mais de 20 anos não tinham repagação judiária, ou seja, foi entregue a moradia, mas não tinha documento, então é com a satisfação que a gente tem que estar aqui hoje com a Torre de Pedra, assinando a ordem do início do serviço das obras de mais 120 moradias, para que esse povo aqui com tanta ansiedade, espera, ansioso, essas 120 moradias comecem a enxergar a ordem. Em Torre de Pedra, nesse grande evento, hoje aqui com o pessoal da CDHU, oficializando aqui a entrega, o início para a construção das casinhas aqui em Torre de Pedra, um momento histórico para a cidade de Torre de Pedra. Eu queria saber do presidente da Câmara, o Ney da Farmácia, ele que ajudou muito através aqui da outra legislatura dele, agora como presidente da Câmara, e ajudou muito o prefeito nesse projeto para se tornar uma realidade, esse sonho. Para mim, representa muito. Hoje é um dia histórico, tanto para nós como para a população, porque nós não medimos esforço, nós vereadores, de votar esse projeto várias vezes, várias vezes que o problema lá voltou, era assim, como extraordinário, ordinário, nós não medimos esforço para votar esse projeto. Hoje é um sonho realizado da população, para nós, isso é um motivo de alegria. Assim, nós agradecemos a Deus por esse dia e que se torne mais satisfatório quando esse pessoal estiver pegando suas casinhas e morando nelas. Para nós, isso é muito gratificante. Agradeço ao prefeito pelo esforço, agradeço à população pelo presente que receberam e agradeço a Deus por esse dia. Isso representa muito um pai de família que não teve um tempo. Hoje eles vão ter uma chance que o senhor tem de ter um tempo. Isso, para eles, vai ser muito gratificante. Isso é só Deus para pagar um esforço desse e para nós termos esse sonho realizado. E, talvez disso, queria falar a respeito do Nuno Afroos. É um noteamento que muitos anos vinha, nós dizemos, que é vecado pela população, mas nunca sonhava que ia ser realizado esse sonho. Hoje, esse apresente, foi feito agora? Nossa, para nós é o mais gratificante ainda, porque esse noteamento vinha no ponto de nós de fazer refeitoria, de andar um passo a mais a população. E esse pessoal residente desse noteamento vinha sofrendo com água, luz, esgoto, ferramento, tudo isso, para nós, é motivo da alegria anunciar esse motivo mais que trouxe alegria para nós, que é o desenvolvimento do governo a liberar esse noteamento. Nós sabemos que a vontade do presidente da Câmara, do prefeito em fazer benfeitorias nesse bairro é grande, mas através da legislação que muitas vezes impede, você não pode, mesmo que você quer fazer como gestor, não pode, e agora esse anúncio foi muito importante. Foi importante eu poder fazer mais benfeitoria para esse pessoal. Para nós é gratificante, que é um sonho que eles cobraram para a gente e a gente não podia realizar. Então hoje nós vamos poder realizar o sonho desse pessoal. Do noteamento? Do noteamento. Perfeito. E mais um registro dele com o presente da Câmara para a Folha Regional, toda a nossa região e vai para o nosso site também, ficar registrado. Obrigado, bem. O governo histórico aqui da cidade de Torre de Pedras se projeta habitacional, prefeito, o que você tem a dizer desse projeto? Nesse momento. Eu tenho que dizer que é uma alegria muito grande, muito grande. Primeiramente, agradeço a Deus, a população do Rio Pedrês, aos governadores e o pessoal da Senegal Maria, principalmente ao governador Marcio França, o qual destrabou e trouxe essa alegria. Sonho do cidadão do Rio Pedrês sem ter sua casa própria. Eu só tenho que... O meu motivo é gratidão, é só agradecer e falar que estou feliz. Estou feliz e me sentindo assim. Repleto de alegria por ter estado um objetivo maior que a minha população, a Casa Branca. Um momento histórico aqui em Torre de Pedras para a Folha Regional em todos os regiões e o nosso site. e o nosso site. e o nosso site. E o nosso site. Legenda por Sônia Ruberti